Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a montagem de uma escrivaninha da HomeDoc, a escrivaninha drop de 135cm, cinamomo com off-white. Mas antes de mostrar para vocês a montagem, eu peço que vocês se inscrevam no canal para dar aquela fortalecida, quanto mais pessoas se inscrevem, mais o YouTube divulga nosso canal. E eu vou acelerar o vídeo, vou deixar em 200% para que você consiga ver a montagem meio tranquilinho, tá bom? Então bora lá! 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 E aí 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que é isso? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo pessoal. Tchau, tchau.